Motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez para mais uma mensagem que eu espero que vá edificar a sua vida. E hoje nós vamos estar conversando com vocês sobre Jesus Cristo, sobre a volta para Jesus, aquelas pessoas que estão um tanto quanto afastadas de Deus, portanto eu peço que todos possam estar aí compartilhando esse vídeo depois, né? Vocês já devem ter notado que nós aqui fazemos a transmissão ao vivo e depois nós editamos o vídeo e ele vem aqui mesmo para o YouTube. E esse vídeo também vai estar ali no Instagram e temos também o nosso podcast Ancor, que ali é distribuído para outros podcasts, Spotify, etc. Então são várias plataformas que estão aí levando a palavra de Deus, juntamente com outros canais também, com outros pastores, com outros evangelistas, enfim, todos empenhados em fazer a vontade de Deus estar agradando ao nosso Senhor. E é isso que nós queremos. Queremos que a palavra de Deus possa ser disseminada pela face da terra, em todos os lugares, mas isso depende de todos nós, esse esforço conjunto que é feito pelos servos de Deus. Então, indo direto ao assunto, mas também, antes de mais nada, mandando aquele abraço para todos, logicamente eu não vou poder estar aqui acompanhando a todos, mas nós sabemos que já temos aqui cinco pessoas que estão aí assistindo a nossa programação. Enfim, é uma palavra sempre edificante às terças-feiras, às 22 horas. Portanto, vamos direto ao assunto, porque nosso programa é bem rápido, assim, 15 minutos, 10 minutos, enfim, que venha realmente acrescentar à sua vida e você possa sair satisfeito, porque ouviu a palavra de Deus. Então nós temos aí em Salmos 23, 6, o versículo que diz, Veja bem, meu amigo, a nossa vida aqui tem um tempo, é muito limitada. Vamos ver em 50, 60, 70, quando muito, muito vão até os 90, quem sabe até os 100. Então é importante que você tenha essa visão de vida, saiba que a nossa vida é uma vida curta, assim, comparado com a eternidade, que lá você vai viver eternamente com Deus. Mas para que você possa estar na presença de Deus, ali tranquilo, não só aqui, mas depois, é necessário que você coloque Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Tem muitas pessoas que estão aí, talvez, brincando. Tem outras que nem tanto brincando, mas estão como que afastadas por vários motivos. Tem vários motivos para você estar longe, talvez, da presença de Deus, da presença de Jesus Cristo. Nós sabemos por estatísticas que devido a essa pandemia, muitas pessoas já se afastaram das igrejas e nem sabem se vão voltar. Então é hora de você acordar um pouco mais para isso, e é justamente o objetivo dessa mensagem, é te orientar para que você possa estar aí vencendo essas barreiras que estão te atrapalhando. Você acredita em Deus, mas você pode estar, de repente, frio, você pode não estar buscando a Jesus Cristo, você pode estar não assistindo mais as programações, você pode estar nem indo à igreja, mas nós sabemos que a igreja é um lugar que, de repente, pode estar muito cheia, pode não ter os devidos cuidados ali naquela igreja, mas você vai numa outra igreja, num outro dia. Não precisa ser necessariamente naquela igreja que você está frequentando, que, de repente, não está satisfazendo ao que as leis dos homens dizem, para você manter seus cuidados, etc. Então você pode também estar retornando à sua igreja, indo ali na sua escola dominical, de repente tem pouca gente, vai com máscara, tem álcool gel, enfim. Você precisa voltar ao templo de Deus, à casa de Deus. É importante que você faça um pequeno esforço e faça isso. Vai fazer bem para você. Melhor que ficar, de repente, em casa, aí sem muita opção, não, então você tem hoje os vídeos, tem as mensagens, mas você precisa voltar também para a sua igreja. E para aqueles que estão afastados de Cristo, que não querem mais saber de Deus, é hora de você acordar, de você voltar. Nunca é tarde, Deus está aí te esperando. No Salmos 23,6, como você viu, a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu quero isso para mim. Enquanto eu viver, eu tenho que estar na casa do Senhor, mesmo que por um tempo a gente estivesse afastado da casa do Senhor, mas eu quero voltar à casa do Senhor. E você, faça essa reflexão esta noite, porque é isso que Deus está falando contigo hoje. Mais um pouco na frente, nós vemos aí, em Atos Apóstolos 3,19, Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Você está longe de Deus, de repente, você precisa se arrepender, arrependa-se, peça perdão a Deus, para que os seus pecados sejam perdoados, para que você possa estar bem na presença de Deus. Como é importante, como é bom você estar na presença de Deus. Deus tem coisas maravilhosas para você, mas você precisa se esforçar um pouco. Você precisa realmente colocar a sua vida, de uma maneira tal, que Deus possa estar vendo o que você está fazendo, o seu esforço, mesmo que com dificuldade você quer chegar mais perto de Deus. É necessário, portanto, que você pegue a Bíblia, leia, que você esteja em oração, que você arrependa-se de seus pecados, que você se humilhe perante Deus. É hora de você realmente refletir muito seriamente sobre isso. Nós vemos ainda em 1 João 1, 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda a injustiça. Olha só o Deus poderoso que está falando contigo hoje, através desse servo. É muito importante você agora estar colocando a sua vida de uma tal maneira que possa ser purificado, que possa ter as injustiças colocadas numa lata de lixo mesmo, mas para isso é necessário que você confesse seus pecados a Deus. Vá, Deus, ajoelhe-se, peça antes de dormir, ou até daqui a pouco, até agora, quando você quiser aí. Deus está vindo você, Deus está ouvindo você, Deus conhece o seu coração e quer o melhor para você. Volte para Cristo. E a hora é essa. Em Lucas 19, 10, nós lemos, Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É essa hora que você deve tomar uma decisão de voltar para Cristo. Mesmo que no primeiro momento você não vá para uma igreja, mas Deus conhece seu coração. Ele está, como eu já disse, vendo você agora. E Ele tem o melhor para você. Essa é a hora de você voltar para Jesus Cristo. Você que está afastado. Mais uma vez eu peço a todos aqueles que estão vendo e ouvindo esta mensagem, que possa compartilhar este vídeo para todos aqueles que estão afastados do Senhor. É hora de nos unirmos. É hora de nós, cristãos, darmos as mãos e lutarmos pelo reino de Deus. É hora de nós levarmos a palavra a todos, em todos os lugares. Se você não quer compartilhar este vídeo, não tem problema. Mas, pelo menos, faça a sua parte. Fale com aqueles que estão afastados de Jesus Cristo. Faça o possível para que eles possam voltar. Ore ao Senhor para que possa tocar o coração desse pessoal aí, que está, de repente, passando alguma dificuldade, ou realmente não quer mais por algum motivo. Só Deus sabe qual é o motivo que cada um tem para não estar com Jesus Cristo agora. Porque essa é a hora, mais do que nunca, de você estar mais perto de Deus. Nós vemos o que está acontecendo no mundo. Seria até uma redundância eu ficar aqui repetindo tudo o que você já está vendo, o que está acontecendo por aí. Tudo está cada dia pior. E você está vendo isso. O que está faltando para que você volte para Cristo? O que está voltando você aí, que já está com Cristo, para que possa proclamar mais a palavra? Todos que são cristãos, Deus deu essa ordem. Por favor, vá e pregue. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Faça com que Deus esteja dentro de você, para que você possa levar essa palavra de uma maneira muito bacana, muito eficiente, e que Deus possa usá-lo sempre. É hora de você colocar a sua vida nas mãos de Deus. Nunca é demais falar isso. Nunca é demais. Vamos acordar, povo de Deus. Vamos acordar, irmãos. Vamos acordar aqueles que já conhecem a palavra, estão aí como que dormindo às vezes. E aqueles que já estão na palavra de Deus, que já estão colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Vamos nos aperfeiçoar. Mesmo que você tenha aqueles momentos difíceis, que você caiu, e que você acha que não dá mais para levantar, mas Deus vai te levantar. Deus vai te levantar hoje e agora, porque daqui a pouquinho nós vamos estar orando por isso. E Deus está vendo você agora. Mesmo aqueles que já ouviram a mensagem, ou que vão ouvir, com certeza vão acordar um pouco mais para aquilo que Deus tem na sua vida. Nós vamos estar orando agora, vamos estar pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de você, e que possa te ajudar agora, para que você definitivamente volte para Jesus Cristo, para que você coloque mais a sua vida nas mãos de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por este momento que estamos aqui na Tua presença, Senhor. E nós Te clamamos agora, Te pedimos, Senhor, que esteja com esta pessoa que está ouvindo e vendo esta mensagem, que ela possa ser alcançada de uma maneira maravilhosa agora, pelo Teu Espírito Santo, e volte, e volte para Ti, ó Pai tão maravilhoso, porque Tu tens o melhor para ela. Ó Deus, aceita agora a oração deste Teu servo, e daqueles que estão orando também, pedindo agora misericórdia, se humilhando perante a Tua face. em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, assim nós Te oramos e Te pedimos agora. Amém. Muito bem, irmãos. Essa era, essa foi e é uma palavra que Deus tem para você agora. Deus falou com você. Deus falou com você no seu coração, através do Teu servo aqui, Armando. que tudo possa se resolver na sua vida, que você possa ter uma vida de paz, que tudo possa melhorar, que você volte para Jesus Cristo. Deus quer o melhor para você, e você vai ver como é bom voltar para o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador que tudo nos dá a todo momento, somente por Ele nós estamos aqui vivendo, respirando. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso Redentor. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado também a você que esteve até agora conosco, ouvindo esta mensagem. Como eu já disse, essa mensagem estará depois editada, aqui no nosso canal mesmo, no YouTube e em outras plataformas, e envio desde já meu abraço muito apertado a todos meus amigos, meus irmãos, meus colegas, enfim, a todos que estão aí assistindo. Tenham uma boa noite, e que o Senhor esteja contigo nesta noite, te guardando. E até a próxima mensagem, se assim Deus permitir. Amém e amém. 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 Amém.